Ai, ai Ai Ah Vocês já estão aí, amiguinhos? Ai, desculpa, estou tão distraído que eu nem vi vocês aí É Ai, hoje eu tô meio Assim Como se diz? Com saudades, isso Eu tô com saudades, sabe Vocês já ficaram com saudades? De alguém? Ou de algum lugar? Porque se já ficaram ou se não ficaram, então preste atenção nesse episódio de hoje, porque a gente vai dar algumas diquinhas, tá bom? E aproveita e já deixe seu like e siga o nosso canal! E aí, meu sarda! Oi, Lua, e aí, tudo bom? Tudo ótimo! E você, o que você tá fazendo? Tô aqui, vendo aquela árvore, tão verdinha. Sim, bonita, né? É, parece do meu planeta, sabe? Que legal! É... Mostarda! Oi! Você tá com saudade da sua casa! Ah, eu acho que eu tô com saudade, Lua! É, tô percebendo, todo tristinho, não fica assim! Ah, mas eu tô com saudade do meu planeta, dos meus pais, queria poder falar com eles. Ué, será que não dá? Será que dá? Eu não sei, mas a gente pode tentar! Tá aqui, mostarda! A minha invenção... Uau! É uma máquina transmissora de pensamentos! Transmissora de pensamento? Mas você acha que ela conseguiria pegar lá do outro planeta? A gente pode tentar! Não é mesmo? É o único jeito de saber! Falta essa peça, que é o capacete intergaláctico. A gente coloca aqui, bonitinho, com um chapéu... Uhum! E pra finalizar... O quê? A mágica acontece com antenas! Vê se você escutou alguma coisa! Claro que não vai ouvir nada! Não! Tá desligada! Faz as honras, mostarda! Então tá! Ah! Que bonito que ficou! Opa! Eu vi alguma coisa! Pera, pra uma distância maior, talvez um tamanho maior... Mamãe? Mamãe? Acho que são eles! Eu tô ouvindo alguma coisa! Volta um pouquinho ali! Volta um pouquinho ali! Ih, mostarda, eu tô achando que não são seus pais, não! Não? Eu acho que isso é um jogo de futebol! Mas eu acho que eles não jogam futebol no planeta! Eu acho que não é mesmo! Oh, show! Pelo menos funcionou, não é mesmo? É! Vamos ouvir um pouquinho do jogo? Gol! 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 Aie! Muito legal! É! Que golaço, hein? Boa, mostarda! Conseguimos, vai! A gente conseguiu ouvir um jogo pelo rádio criado por nós! É, muito bom, Lua! Parabéns! Obrigada! Pra você também! Mas ainda... Ainda tô com saudades! Ah, sim! Ah! Mostarda! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! O quê? Tem uma outra forma de você se comunicar com as pessoas do seu planeta! Como? A gente vai escrever uma carta pros seus pais! Uma carta? É uma forma de você tentar se comunicar com o seu planeta! Ah, então eu não quero! Não quer? Não quero! Se demora muito, tem que escrever, não! Mas é um jeito de você tentar falar com eles! Hum... Ah, mas eu não gosto de escrever! É mó chato! Mó chato? É! Poxa, você... Eu disse que tava com saudade e você não quer escrever... Você não sabe escrever, né, mostarda? Não! Poxa! Mas não tem problema! Não? Pra isso que servem os amigos! Eu te ensino! Ah, você me ensina? Mas é claro que eu te ensino! É um prazer! Eu vou te ensinar de um jeito muito divertido! Ah, de um jeito divertido? Muito divertido! Qual? O jeito que você mais gosta! Já sei! Cantando! Com certeza! É, vai! Então o quê? Então vamos, vamos, vamos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, T, L, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V A, B, C, D, E, F, G É gostoso aprender E, R, S, T, U, V Nunca mais vou esquecer A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu adorei essa música E, ó, eu até desenhei um M de mostarda Você aprendeu direitinho Gostou? Eu amei! A gente também podia incluir nas nossas cartas um desenho Ah, eu adoro fazer desenho, então vamos Já tô quase terminando a minha carta Vai ficar tão legal Ah, ó, Lua, eu acho que eu terminei o meu desenho Deixa eu ver? Ó, o que você acha? Ai, que lindo que ficou, mostarda Eles vão amar Você viu só, eu fiz você, eu fiz a Sol E fiz eu pra mostrar que eu tenho uma família bem bonita aqui também, viu? E coloquei também as iniciais de cada uma Lua, M de mostarda e S de Sol E agora, vamos enviar essa carta pra sua família? Não Não? Não, porque agora eu tenho que falar de todas as comidas que eu gosto daqui, né? Ai, mostarda, só você mesmo, tudo bem Vamos começar com a letra A Aham Então tá, temos alfajor, algodão doce, arroz doce Abacaxi, abacate, ameixa Isso, isso E com a letra B a gente tem bala, bolo, baba de ovo, bem casado, brigadeiro Banana Banana, sim, banana Banoffee, 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 eu quero banoffee E com a letra C, a gente tem cachorro quente, cocada, chantilly e caramelo Carambola, cogumelo, couve, cenoura Tá bom, também E com a letra D, esse é o que eu mais gosto, tem um monte Quero ver Tem doce de leite, doce de banana, doce de marmelo, doce E com Y, com Y, yakisoba Ah, yakuti também Yakuti, yakisoba Caramba, mostarda, o alfabeto inteiro você tá fazendo Falta o Z Z? Acho que não tem nada com Z não Nem um doce, nem uma comida Como não? Com Z, zabayone É, zabayone Zá o quê? Zabayone É um creminho italiano Hum, uma delícia Pode comer com frutas vermelhas Ai, que delícia Por que a gente não pega duas garrafas de Coca-Cola Botamentos e manda pro espaço? Ah, eu gosto da ideia, vamos Legal, vai ser divertido Uau, Lua Não é que funcionou mesmo? Pois é Nossa, mostarda, se seus pais conseguirem ver sua cartinha Eles vão ficar tão felizes Ah, vão mesmo Muito obrigado, Lua Imagina, agora é só esperar Ai, essa é a pior parte, esperar Nossa Que co-co-co-co-coisa é aquela? Gente, eu acho que é um disco-co-co-co-co-voador É isso, deve ser um OVNI Os alienígenas, eles estão chegando Ou eles estão indo Ou... Eles já estão entre nós Eu estou observando um foguete deles agora mesmo Olha, olha, olha o foguete Gente É... A ciência vem por aqui É, exatamente E se quiserem saber mais sobre OVNIs Sobre alienígenas E sobre tudo Já se inscreve no canal Já deixa esse like E até a próxima Mua, mua Beijo, beijo Eu já ia me esquecendo Vocês conseguiram me achar no vídeo? Eu duvido Agora sim Beijo, beijo Mua, mua Tchau, tchau Tchau, tchau